muitas dúvidas para quem vai receber um novo auxílio emergencial dúvidas sobre o aplicativo caixa tem se quem é beneficiário do bolsa família vai ter que usar aplicativo e quem tem conta na caixa econômica também se vai ter que usar então gente a gente está trazendo as informações do governo e da caixa econômica federal e a gente quer que vocês preste muita atenção nas informações que a gente vai passar tá certo olá todos eu sou leonardo maroto seja muito bem vindos ao canal leonardo play a gente sempre pede desculpa ao som de fundo mas a gente vai passar informação quero pedir antes de passar informação que vocês deixem um gostei compartilhem esse vídeo por favor porque tem muita gente que está com essa mesma dúvida e a gente vai esclarecer agora nesse vídeo e se você não é inscrito se inscreve no canal e para você que já é inscrito ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo então gente respondendo todas as perguntas sim vocês terão que usar o aplicativo caixa tem o aplicativo caixa tem gente é como se fosse um whatsapp o aplicativo caixa tem é como se fosse um facebook é como se fosse um instagram ele tem que estar sempre presente na vida do beneficiário para atualizar informações você não precisa fazer transferência você não precisa pagar contas usando o aplicativo mas você tem que ter ele no seu celular principalmente agora os beneficiários do bolsa família porque o governo como um todo ele liberou essas contas digitais ele liberou gratuitamente o uso do aplicativo caixa tem não precisava você pagar conta mas você teria que ter esse aplicativo no seu celular vocês lembram que mensalmente eles iam incluindo os beneficiários do bolsa família e até abril querer que todos os beneficiários tivessem tivessem esse aplicativo pois bem pois agora coincidiu de abril seu pagamento do novo auxílio e vocês que ainda não tem vocês vão ter que baixar e atualizar todas as informações para participar do novo auxílio leo como é feito essa atualização gente é são três formas a primeira para você que não tem conta quando você fizer a conta no aplicativo caixa tem você vai usar os seus documentos e automaticamente estará atualizado vai ser liberado o uso da conta então as informações já vão estar atualizadas segundo você vai apenas atualizar o aplicativo muita gente está apenas atualizando o aplicativo e quando abre as informações já estão atualizadas e você vai apenas modificando é o que mudou no seu cadastro e terceiro você vai ter que usar todos os documentos e seguir o passo a passo certo qualquer dúvida deixe nos comentários que assim for possível eu vou te responder mais informações eu trago para vocês até a próxima